Música Santos se prepara para o jogo decisivo contra o Atlético Paranense amanhã aqui em Curitiba Joaquim é o nosso convidado, chegou a hora de vencer e dar um bico no rebaixamento? Claro, sem dúvida, a gente sabe da importância desse jogo fora de casa, a gente se preparou bem para buscar os três pontos e se distanciar dessa situação, quão difícil que a gente está aí Joaquim, lá no Rio de Janeiro o gramado era sintético e a gente percebeu que muitos jogadores tiveram problemas, aqui também o gramado não é natural, como é que vocês estão imaginando que vai ser o comportamento do time na Liga Arena? Cara, a gente sabe que o gramado sintético acaba sendo um pouco ruim ali, mas a gente está preparado para, independente de gramado, independente de situações, a gente tem que estar focado o máximo para buscar os três pontos Joaquim, vai enfrentar uma equipe que na teoria não tem mais nada a fazer no campeonato, não chega mais a uma pré-libertadores e não cai mais, já está classificada sul-americana, isso ajuda, isso atrapalha ou isso não tem nada a ver? Cara, independente, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas a nossa equipe está preparada, muito focada, a gente sabe que é um jogo da nossa vida, então a gente vai encarar como isso e para sair com os três pontos Joaquim, ia falar exatamente disso, os jogadores hoje estão conscientes do que representa essa partida, é uma partida que pode entrar para a história do Santos negativamente se a coisa não acontecer como vocês querem ou também vocês podem salvar o Santos do maior vexame da história, como é que vocês têm se preparado, conversado para essa partida contra o Furacão? Muito bem, nossa equipe está bem tranquila em relação a isso, a preparação, a gente se preparou bem, a gente sabe da dificuldade, sabe da responsabilidade desse jogo, então a gente vai entrar focado desde o primeiro minuto ali para conseguir a vitória Uma vez que entrou o Rubro Negro, você fez um gol, você chutou em Goiânia, a bola entrou em Brasília, arrisca amanhã de novo, dá uma de pé piquinho de novo para nós, viu? Amém, em nome de Jesus consegui acertar esse belo chute de novo aí, valeu Santos em Curitiba, se preparando para uma decisão amanhã, Galo? Grande decisão como tem sido todos esses últimos jogos, mais uma amanhã, a gente respeita bastante o Atlético, mas temos que fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor e tentar buscar um grande resultado Galo, a gente conversou com o Joaquim há pouco e falando com ele se os jogadores estão cientes do que representa esse jogo Pode ser dito que é uma final de campeonato mundial, cara, porque entra para a história do Santos o bom resultado e o mau resultado também, né? Sem dúvida, estamos bastante tranquilos em relação a isso, mas a consciência de estar sempre, a gente conversa muito durante a semana, o Marcelo tem sido enfático também E estamos na expectativa de fazer um grande trabalho amanhã Galo, você acredita que o jogo contra o Atlético pode ser um jogo, claro que tem que respeitar o Atlético, o Atlético já fez o que fazer no campeonato, mas sonha em entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil É aquele jogo para ganhar e terminar o ano, você acredita que uma vitória possa realmente trazer essa tranquilidade? Não se preocupa é fazer um grande jogo, né? A vitória tem que ser uma consequência de um grande jogo A gente tem feito bons jogos fora de casa, respeitamos muito o Atlético, a sua torcida, enfim, toda a história Mas nós estamos num momento que a necessidade nossa é muito grande para que isso aconteça Boa sorte Boa sorte Feliz? Pode, claro Se ajuda eu te ajudar Help, minha help, ô Venha, venha, tira Quer que eu tire um selco, vem Boa Boa Todo mundo? Vamos ter que abaixar Aí, tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando Tá faltando aí 雪or É Grata Tchau!